A CIDADE NO BRASIL O que estou sentindo nesse instante Sofri demais, vou querer voltar atrás Tantas coisas tão bonitas, ficaram esquecidas Só provei teu amor, e agora eu quero mais Ficar bem perto de você, e no teu corpo me perder Quero te mostrar, esse sonho que guardei comigo O meu coração, tão sozinho espero teu abrigo Sofri demais, vou querer voltar atrás Não consigo mais viver assim, sem você perto de mim Só provei teu amor, e agora eu quero mais Esquecer as nossas brigas Quero ter pra sempre o teu amor Ficar sempre ao teu lado Custe o que custar, preciso de você Vamos viver juntos outra vez Agora é para sempre Eu te amo Como nunca amei Ninguém Sofri demais, vou querer voltar atrás Não consigo mais Não consigo mais viver assim, sem você perto de mim Só provei teu amor, e agora eu quero mais Esquecer as nossas brigas Quero ter pra sempre o teu amor Quero ter pra sempre o teu amor Ficar sempre ao teu lado Custe o que custar, preciso de você Vamos viver juntos outra vez Agora é para sempre Eu te amo Como nunca amei Ninguém